A população de Terezina andava preocupada com a história da coleta de lixo, suspensão dos serviços, problemas dos contratos. Muitas pessoas, desde a quinta-feira da semana passada, já começaram a relatar olha, o lixo não passou na minha casa, o lixo não foi retirado da minha rua. O que é que está acontecendo? E aí os entendimentos e desentendimentos com a empresa prestadora de serviços começaram e agora a resposta parece que é positiva. A prefeitura teria voltado a fazer esse recolhimento. Deixa eu falar ao vivo com a Gorete Santos, que traz detalhes do nosso Jornal do Piauí. Boa tarde para você, Gorete. Boa tarde, Jócia. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Depois de quatro dias sem coleta do lixo, quinta, sexta, sábado e domingo, hoje a prefeitura começou a executar esse serviço de forma emergencial nos pontos de maior fluxo, de maior movimentação de pessoas. Por onde a gente andou na manhã de hoje, a gente viu muito lixo nas calçadas, nas portas das casas, à espera dessa execução, desse serviço da coleta. Houve também, na verdade, está em processo de tramitação, uma licitação para a continuidade desse serviço. Por quê? Porque o contrato entre a prefeitura e a empresa que atualmente é responsável pela coleta termina agora neste mês de junho. Então, a prefeitura já deu início a um processo licitatório e, paralelamente a isso, também está fazendo um outro trabalho que é para a contratação de uma empresa de serviços emergenciais. Por que isso? Para que não pare o serviço durante o trâmite desse processo licitatório. Então, até que esse processo ocorra e seja finalizado, quem foi contratado de forma emergencial ficaria operando esse serviço. Elivaldo Barbosa conversou com o responsável pela central de licitações da Secretaria de Administração da Prefeitura de Terezina, André Rosado. Vamos ouvir o que ele diz. Esse processo de emergencial foi aberto para que não fossem encerrados os serviços essenciais de coleta e lixo no município de Terezina. Em que, pese ser um processo emergencial, a prefeitura abriu uma rodada de valores, de que fossem ofertados valores por empresas, oito empresas, para que fosse fechado um contrato mais viável financeiramente para o município. Nós tivemos quatro empresas que apresentaram propostas e nós queremos finalizar, nessa quarta-feira, esse procedimento. O que representa, quando o senhor fala em viabilidade financeira para a prefeitura, esse processo licitatório? Mais econômico. Mais econômico. Esse processo, hoje, é em torno de 18 milhões o contrato do lixo e esse processo emergencial chegou ao patamar, com pedido de reequilíbrio, para 21 milhões. Então, houve um reajuste para 16,6 milhões mensal, o que é uma economia de quase 5 milhões ao mês por município. E eu acredito que a gente consiga fechar nesse patamar. A empresa que opera atualmente está fora desse processo? Ela teve, ela foi convidada para participar desse processo emergencial, mas, contudo, ela não ofereceu nenhum valor para a participação, recorreu aos tribunais, tribunal de contas e tribunal de justiça, e não participou. Infelizmente, ela não participou desse processo licitatório. Conclusão amanhã, a previsão, quando o sistema começa a operar com uma nova empresa? Queremos fechar essa semana para que, na próxima, a empresa comece a operar. E essa transição aqui está sendo recorrida ao processo de mutirão? Sim, a prefeitura trabalha diuturnamente para que a gente feche esse processo emergencial, para que o serviço de coleta continue, não pare, é um serviço essencial, e a cidade de Teresina não seja penalizada nesse sentido. A judicialização feita pela empresa que opera, isso pode atrapalhar a licitação emergencial? Elas entraram, a empresa entrou com mandato de segurança, foi pedido vistas ao município, o doutor João Gabriel solicitou que o município esclarecesse, se deu prazo de cinco dias, nós estamos respondendo dentro do prazo que o Tribunal de Justiça decretou para prestar informações, mas o processo continua. Bom, Jorge, enquanto esse impasse não é resolvido, a prefeitura já deu início a um mutirão na manhã de hoje para regularizar essa situação, pelo menos minimizar os efeitos negativos depois de quatro dias de paralisação. Vale lembrar também que não são os trabalhadores que estão em greve ou fazendo qualquer tipo de manifestação. Na verdade, a informação que se tem é que a empresa não teria disponibilizado os veículos. A gente vai ter essa confirmação agora e mais detalhes também com o gerente de serviços urbanos da Saad Sul, Islanilton Gomes, trazendo pra gente esses detalhes. Esse trabalho de mutirão que já foi iniciado na manhã de hoje, começando pelos pontos de maior fluxo, como é que está a situação neste momento? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de dizer boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Joelson, esse mutirão se iniciou hoje com 24 caminhões fazendo a limpeza nos principais pontos que estão mais críticos, mercados municipais, hospitais, principais avenidas e os pontos que tem de descarte de lixo irregular. Nós iniciamos esse mutirão hoje por volta de 8 horas da manhã a pedido do nosso prefeito, doutor Pessoa. Sábado, ele reuniu todos os secretariados, todos os superintendentes da Saad, e determinou que esse mutirão fosse iniciado, não só aqui na Zona Sul, mas como em toda a cidade. Agora nós tivemos uma boa notícia, agora há pouco, de que a empresa teria retornado com os veículos a operar, a disponibilizar novamente a coleta. Isso se confirma? Já voltou à normalidade? Pronto, se confirmou. A coleta domiciliar se iniciou hoje novamente. Todos os caminhões da empresa CTA voltaram a fazer suas atividades normais, até mesmo porque não tinham motivo nenhum para fazer esse tipo de paralisação, tendo em vista que a prefeitura está rigorosamente em dias com todos os pagamentos com essa empresa e também com todos os funcionários. Todos os funcionários estão rigorosamente em dias com seus pagamentos e com todos os seus direitos trabalhistas. Já que não há nenhuma justificativa aparente, isso pode levar a algum tipo de penalização da empresa pela paralisação durante quatro dias? Existe um contrato vigente até o dia 30 deste mês com essa empresa. O contrato está vigente, a prefeitura está fazendo a parte dela do que se diz a respeito à lei dentro desse contrato. E se a empresa deixar de fazer a parte dela, consequentemente, as consequências irão acontecer. Cabe ao nosso setor jurídico, que já está tomando as providências para que isso ocorra. Muito obrigada, então, gerente de serviços urbanos, Islanilton Gomes, pelas informações. Ele falava também, viu, Joel, que embora a empresa tenha voltado a funcionar, o mutirão deve continuar para que possa regularizar essa situação o mais rápido possível, já que foram quatro dias, e a gente vê o efeito disso nas ruas da capital. Muita sujeira realmente acumulada. Tchau, Elson.